Evaldo, agora a gente vai falar de política, a gente mostrou no sábado, houve um congresso do Partido dos Trabalhadores e houve uma deliberação interna para o apoio às candidaturas de Wellington Dias e Regina Souza, que são duas candidaturas majoritárias para 2018. Governador Wellington quer a reeleição e a senadora Regina também. Pois é, Nádia, procurei repercutir essa decisão. O deputado estadual que já foi presidente do PT, é líder do governo da Assembleia, João de Deus Souza, amenizou o efeito dessa decisão. Diz que não representa uma decisão irreversível, mas sim um legítimo sentimento do partido. O evento em si, ele inicia esse debate e começou com a eleição dos diretórios municipais no dia 9 de abril e agora nós tivemos esse encontro estadual, onde a gente toma a decisão finalmente, elege o presidente deputado Assis Carvalho para presidir o partido nos próximos dois anos e também ali a gente tira nossas propostas para os próximos dois anos e passa exatamente por essa reeleição do governador Wellington Dias e manutenção da vaga no Senado. Agora, lógico, como eu estou colocando aqui, esse é o desejo do PT, esse desejo é manifestado ao governador e vem um processo de negociação política, logicamente com várias forças políticas, inclusive quase todas elas se fizeram presentes no evento, o que foi muito bom, e a partir daí nós vamos para um processo de costura, mas eu acho que isso deve se dar no ano que vem. Acredito que esse debate antecipado, ele é legítimo, mas acho que ele deve ser de fato aprofundado e os acertos devem ser feitos no ano que vem. Deputado João de Deus falou das forças políticas e por falar nisso tem de outro lado um aliado do governador Wellington Dias, que é o PSD, que também diz que não vai abrir mão tão fácil assim de uma disputa numa chapa majoritária, não. E já tem até pré-candidato ao Senado, de preferência, segundo o deputado Jorge Ando Neto, na chapa governista. Todo eleitor tem o direito de pleitear, disputar qualquer cargo eletivo, e a senadora Regina tem o direito de estar pleiteando a sua reeleição, mas o PSD, por unanimidade dentro do partido, escolheu o nome do deputado federal Júlio César como o candidato a senador, o candidato a majoritário, a cargo majoritário, que o partido pleiteia na chapa do governador Wellington nas eleições do próximo ano. Um deputado experiente, já de quinto mandato, que trabalha em prol dos municípios, que é o ente federativo mais fragilizado, e que com certeza, ao lado do governador e de toda a sua chapa majoritária no próximo ano vai somar muito e com certeza vai ser um grande representante do nosso partido na chapa majoritária. E se não existir a vaga? Bem, a gente acredita que o governador é um homem experiente, um político habilidoso e com certeza vai saber prestigiar os grandes partidos da base e acredito que vai sempre buscar, vai na busca do entendimento. Pois é, Elivaldo, o entendimento é o nome do deputado Júlio César, do PSD. Muita coisa vai rolar ainda, né, Nádia? Vai demais, né? O cenário nacional será determinante, a meu ver, na formação dessas alianças regionais também. E como a situação nacional está totalmente confusa, ninguém sabe para onde vai o país, então o melhor mesmo é ter cautela e esperar o momento certo. Elivaldo, vamos à última de hoje. Nádia, ontem um almoço-tarefa chamou atenção ou reuniu as principais lideranças do PMDB. Discutiram essas lideranças com a presença do presidente da sigla no estado, o deputado Marcelo Castro, está aí, olha aí, descontraidamente, foi o momento aí da foto, mas discutiram um incômodo, um desconforto do PMDB neste início de parceria com o governo do estado, com o PT, na composição que dá sustentação ao governador Wellington Dias. Em relação a duas questões fundamentais, a Secretaria de Ação Social e Cidadania, SASC, e principalmente a recém-criada Fundação Hospitalar. O problema, Nádia, é que o PMDB ocupa as duas pastas, mas não tem ainda os espaços estratégicos sobre o seu comando. É aquela história, o PT foi vendida uma mercadoria, mas só que essa mercadoria ainda não chegou ao comprador. Tá certo, Elivaldo. O Elivaldo volta daqui a pouco ao meio-dia com novas informações do mundo da política no Jornal do Piauí com o Joelson Giordani, já já na coluna do Temporreal no cidadevez.com. Até amanhã.